Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim mostrar para vocês a produção de mais um belíssimo jogo de banheiro. Mas antes eu já quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva, deixe o like e o comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificações em todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Agora, bora lá pesar e depois mostrar a lindeza que ficou esse jogo. A combinação vocês já estão vendo aí mais ou menos e é uma combinação assim que eu particularmente amo fazer. Vamos começar então a pesar a tampinha do vaso, 311 gramas, o primeiro tapete 327 e o segundo 324. O nosso joguinho completo ficou 963 gramas. Gente, ficou muito, muito econômico. Vamos ver então a distribuição de cores. Olha a lindeza que ficou esse jogo. Aqui a tampa do vaso. O marrom, pessoal, está parecendo um pouco mais escuro, porque é um marrom maravilhoso da Cadore e ele está parecendo quase um preto aí para vocês, mas com preto também ficaria lindo, né? Eu amo amarelo com preto, amarelo com marrom, mas aqui no caso é o marrom da Cadore e o amarelo da Amazônia São João. Bom, temos aqui a nossa florzinha rasteira, que já tem vídeo aula aqui no canal. Usei o girassol da Barroco, também maravilhoso, olha que mescla linda. E o verdinho da Multiarte, tá? Então, eu fiz aqui, não é o modelo espiral, eu dei uma enjoada aí de tanto espiral, então resolvi fazer com bloquinhos mesmo, espacinho e bloquinho. Duas correntinhas, três pontos altos, depois vim intercalando. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras no amarelo, aí uma no marrom, mais uma no amarelo. Então, eu fiz dez carreiras de bloquinhos, a carreira de ponto alto fechada toda, pra aí fazer o bico de acabamento que foi este aqui, ó. A argolinha de cinco correntinhas, duas argolinhas de três correntinhas. Onde eu fiz cinco correntinhas, pulo três de base, onde eu fiz três, pulei dois de base, ó. E ficou assim, ficou maravilhoso. Eu amei o resultado, eu vou medir aqui, eu já mostro a redinha pra vocês. Cinquenta e sete... Por quarenta e nove de largura. E olha essa redinha. Já falei pra vocês, né, o tanto que eu tô apaixonada em fazer essa redinha com almeia. Aqui eu comecei, ó, com dez correntinhas, mas eu faço ponto alto duplo, né? Então, eu fiz dez, é, quatorze correntinhas, porque quatro, as quatro primeiras é o ponto alto duplo, simboliza o ponto alto duplo. Na segunda carreira eu faço oito, na terceira seis, na quarta carreira quatro, e na quinta carreira dois. E em alguns casos eu finalizo aqui na quarta carreira, então fica apenas quatro carreiras de correntinhas, o que deixa aí bem econômico, mas neste caso eu fiz com cinco, pra ela ficar mais fechadinha. Olha que gracinha, não repuxou, e fica um desenho lindo aqui, ó. Eu tô apaixonada em fazer esta redinha aqui, então, assim ficou a nossa tampa do vaso. E agora vamos para os tapetinhos. Olha isso, gente. Olha que lindo. É uma pena que não tá mostrando o marrom correto aí pra vocês, mas quem já trabalhou com o marrom da Cadore, vai saber, quem tem aí também no seu ateliê, vai saber que marrom que é, porque aqui tá preto, ó. Quando eu mexo assim até parece mais o marrom, mas ainda assim não é o marrom que tá aqui pra mim. O amarelo tá mostrando a cor real pra vocês, que é um amarelo bem mais claro. E aqui o barroco também está normal. Fiz a mesma quantidade de carreiras, dez carreiras de bloquinhos, e depois a volta fechada e o bico de acabamento. E este foi o resultado. Ficou super assentadinho e agora eu já tô apaixonada em fazer este modelo aqui. Dá um tempo aí nos tapetinhos espiral. Ficou com 67 centímetros, um tamanho bem bom também, por 50 de largura. Eu vou colocar agora aqui as três peças, como eu sempre costumo fazer no final dos meus vídeos, pra mostrar o joguinho completo e já aproveitar pra fotografar, que eu não fotografei este joguinho ainda. Então, eu vou ajeitar aqui e já mostro pra vocês. Então, aqui está, pessoal. Olha que jogo mais lindo, como eu já disse no começo do vídeo. Eu amo fazer esta combinação de amarelo com marrom. Amo, amo. E com este mesclado aqui, ficou perfeito, assim, super combinou. Lógico que se este amarelo ainda fosse um pouquinho mais escuro, e nossa, ia ficar mais lindo ainda, né? Mas eu quero estar eliminando aí meus barbantes da Amazônia São João. E não que este amarelo aqui esteja feio, muito pelo contrário. Só que ele está um pouquinho desconsolado, né? Tá bem clarinho. Mas, ficou maravilhoso. A hora que eu fizer com o amarelo mais escuro, obviamente, trarei aqui pra vocês. E foi isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa produção. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, o comentário, ativar o sininho de notificações em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.